Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área, com mais um vídeo de resultados das finais da PFL. Já gravei um outro vídeo falando do Raul Schmanff, eu vou deixar aqui em cima, depois vocês acompanham, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho agora da luta do Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato que venceu o Martin Hamlet e acabou conquistando o cinturão da categoria meio pesado, vou colocar algumas imagens aí da luta pra vocês enquanto a gente vai comentando um pouco da vitória aqui do cara de sapato, que além do cinturão do meio pesado levou também 1 milhão de dólares, que é a premiação para o campeão da PFL. Falando um pouco da luta, o cara de sapato começou usando muito bem os jabs, tava deixando sempre o Hamlet ali encurralado bem preciso ao conectar os jabs, o Hamlet ficando sempre ali próximo da grade até mais ou menos ali 2 minutos pra terminar o round, quando o cara de sapato entra com o jab e já entra logo na sequência com uma queda, consegue ali o double leg, pega as costas do Martin Hamlet e fecha aquele triângulo na linha de cintura. A partir do momento que ele fechou o triângulo na linha de cintura o Martin Hamlet deu um desespero nele, ele acabou se expondo, virou de qualquer maneira ali pras costas tentou dar um giro meio estranho e acabou entregando a posição. O cara de sapato foi muito rápido, encaixou o mata-leão e acabou conseguindo a finalização ainda no primeiro round, uma luta que terminou rápido e com uma finalização de muita técnica, bastou um momento ali de bobeira do Hamlet pro sapato acabar encaixando o mata-leão. Já era esperado, pra mim o sapato era o favorito aqui na categoria meio pesado, pra quem não viu, eu fiz um vídeo já tem um tempinho aqui no canal apostando em relação aos campeões da PFL, já acertei o Rauch Manfio, acertei também agora o cara de sapato que na minha opinião são realmente os lutadores que vinham ali mostrando mais dentro dessa temporada da PFL ainda vamos ter a luta do Capelosa, que também foi outra aposta aqui que eu acabei fazendo eu vou deixar aqui em cima também o vídeo dessa luta que vai rolar logo na sequência, tô gravando durante o evento mas assim, o cara de sapato hoje eu achei que foi uma das melhores atuações que eu vi do sapato recentemente, a gente teve algumas lutas dele onde ele foi muito bem, mesmo nessa temporada da PFL na semifinal não foi uma luta tão legal contra o Emiliano Sordi, mas hoje ele tirou pra nada o Martin Hamlet a gente sabe que a final sempre é muito complicada, é uma luta muito tensa e o sapato tava soltinho dentro ali do cage, utilizando bem o seu boxe e não deu chance nenhuma pro Martin Hamlet e quando teve a chance de pegar as costas, é especialidade da casa, fechou aquele triângulo na linha de cintura e conseguiu encaixar um belíssimo mata-leão parabéns ao cara de sapato, muito merecido esse título ano que vem vai tentar manter esse cinturão aqui do meio pesado e com o bolso cheio também, um milhão de dólares pra ele comente aqui embaixo o que vocês acharam da luta, da vitória do cara de sapato e eu volto daqui a pouquinho pra gente comentar de mais uma luta não esqueçam de dar uma olhadinha aqui na descrição, tem loja Mata Leão loja parceira que apoia o nosso canal, dá uma olhadinha aqui nas camisetas e também o nosso clube de membros, tá bom? aqui embaixo todos os links eu volto já já, grande abraço, até já, tchau tchau e fui Tchau tchau Tchau